Fala galerinha! Beleza, mano? Ei, pessoal! Estamos chegando em 4K! Quem diria, hein? Mês passado a gente começou do zero. Fizemos a promoção do adesivo de 100 inscritos. Quem recebeu o adesivo aí viu que é uma relíquia, porque o cara da gráfica colocou um erro aqui na grafia. Então quem tiver isso aqui vai ser uma relíquia. Quando a gente tiver lá 100 mil, quem recebeu esse adesivo aqui vai fazer parte aí da história do Cuco Maluco. Promoções futuras, hein? Então, galera, chegou aqui o Handspinner do Cuco Maluco 2.0. Eita! Vamos fazer aqui então um unboxing rapidinho aqui. Vamos ver o que que ele vem. Nova embalagem, né? Deu pra ver que a embalagem tá diferente. Ele vem com o adesivo de 2K. Tá? Tá certo? Agora, ele vem personalizado em todos os lados. Vamos abrir aqui. É muito lindo, galera. Lembrando que quando a gente chegar agora em 4K, a gente vai sortear dois de uma vez só, porque não teve sorteio domingo. E como domingo que vem vai ter que ter sorteio, e esse 4K a gente vai fazer daqui até domingo com certeza, então vai ter um sorteio especial de 4K e vai ser dois spinners sorteados. A galera que está compartilhando os vídeos, tá? A galera que está compartilhando nossos vídeos e dando print e mandando pro nosso e-mail, vai receber o adesivo. Eu vou fazer um vídeo somente falando sobre os adesivos. Eu vou postar essa semana os adesivos. Olha aqui, ó. O tanto de adesivo que eu tenho pra mandar, viu, galera? Então, você que ainda não compartilhou o nosso vídeo, compartilha aí o nosso vídeo do spinner do Simpsons, compartilhe o vídeo lá no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp, envia o print e o endereço. Eu preciso do nome completo, nome da rua, número, nome do bairro, nome da cidade, do estado e o CEP, tá bom? Lá pro nosso e-mail que você vai receber essa segunda remessa de envio. Então, o primeiro foi o de 100K, a galera que recebeu aí depois da UMAP, e agora esse aqui de 2K, tá bom? E tem uma novidade pra vocês. Como esse spinner aqui é mais pra pessoa que tem uma mão grande, por exemplo, um adolescente, uma criança, não vai conseguir. Olha aí como é que ele roda. Vou deixar ele aqui. Chegou um que eu mandei fazer menorzinho. A embalagem é diferente, é prata, em cima é a mesma coisa, vem com adesivo também, vem na palhinha também, é um luxo. É um mimo isso aqui, é um presente, é uma coisa pra colecionar mesmo. E é o único porque é aqui do canal, tá bom? Você que quer comprar, que não tem paciência pra ser sorteado, ó, aproveite, hein? Chegou a nossa remessa, tá aqui, ó, e a gente tá vendendo 25 reais. Ele vai com tudo isso aqui que vocês estão vendo, a caixinha, adesivo, tudo, tá bom? Olha aqui que lindo esse aqui, gente. Olha a diferença, ele é menorzinho, tá vendo? Então pra rodar fica mais fácil. É maravilhoso, galera. Esse aqui é o spinnerzinho do Cuco Maluco. Tá vendo a diferença? Ele é bem menorzinho que o outro, então fica mais fácil pra girar. Quem tem a mãozinha pequena, tá aqui, galera. Esse aqui são os spinners. Você que quer comprar, 25 reais, tá bom, galera? 25 reais, ele vem 4 rolamentos a beck, tá? Não são, não é apenas um rolamento, são 4 rolamentos a beck, tá? Aqui é rolamento também, ó. Tá bom? Ele é de madeira, resistente à água, a queda cai, não quebra, tá bom? E é isso aí. E você que quer participar do sorteio, já sabe, pegue lá o nosso vídeo do spinner do Simpsons, onde eu ensino a fazer esse spinner aqui do Simpsons, compartilhe no seu Facebook, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, e mande o print lá pro cucocontato.com pra que você possa estar recebendo o nosso adesivo, tá bom? Agora quando nós completarmos 4K, vai ter o sorteio de dois spinners, um desse e um desse aqui, tá bom? Tá certo, galera? Então é isso aí, galerinha. Eu me despeço aqui de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Fui, galera! Não esqueça de visitar a nossa loja lá no Mercado Livre, o link tá na descrição. Um abração! Fui!